Música 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 Quando ele chegou, foi dizendo assim, que esse meu sofrimento eu vou apoiar o fim Esse alguém é Jesus, me falou pela mão, que ele disse essaatory Música A minha alma gritou, hoje é que eu estou O seu claro é se abri a sair da Characar Que agora me dá, eu posso cantar Oh, 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 oh Lays and battles are the battle.